Olá, boa tarde, tudo bem? Um ótimo fim de semana a todos vocês aqui, sabadão, começando a chover, espero que venha uma chuva tranquila, que não venha tempestade como nos últimos finais de semana. E a chuva começou a cair. Obrigada. Boa tarde, boa tarde, onde quero que você esteja, passando para desejar para vocês um ótimo fim de semana, um bom sábado, um bom domingo e uma boa tarde de sábado. Eu sou Claudinei Souza e vim aqui agradecer a você que me segue aqui no Instagram. Boa tarde. 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 Se inscreva no canal